Hoje eu não vou ficar com a faixa porque hoje eu mais estamos no Five Nights at the Fred Reds Freds Não sei gente, eu pensei Mas a gente não sabe o que a gente vai estar aqui no Brasil Mas a gente vai tentar sobre a gente, mas é tipo de Fred E o que é que tem? Gente, agora que eu percebi, ele nasceu mesmo, tem vários, pronto, eu já me cago. Coitado, gente, a chita é uma coisa antiga. Mas a gente tem que ter cuidado, porque o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse botão e ser rápido de foco. Então, não dá uma iluminaria. Ah, eu não consigo. Ai, isso aqui é sangue. Não, não parece sangue, é insativável. Será que o Tchou me matou? Ai, isso aqui é bom, poxa. É isso aqui. O que é isso? 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 O que é isso?